Será que conseguimos o De Bruyne 98 hoje, aqui nesse canal? Não sei, vamos tentar o máximo possível, mas esse início foi bem promissor com três icons brasileiros. E aí, cara, não tem como não escolher o Ronaldo Fenômeno, tá? E na ponta esquerda poderia aparecer o Ronaldinho Gaúcho. Mas Donnie agora tirou o pé. Vou pegar o Kiesa, esse Bayern eu não gosto muito. Na ponta direita... Van Persie. Bola, Van Persie é bola. Bom, rapaziada, pra quem não tá ligado, tá rolando o Level Up. O evento aí no FIFA que tem várias cartinhas bem apelonas de novo. Ó, Renato Sanches é uma delas, só que aí me aparece o Belleran no Ultimate. Cara, mas olha que cartinha surreal do Renato Sanches. Ele tem ritmo melhor que o Belleran, ele tem a finalização melhor que o Belleran, e ele perde aí no passe, na condução, na defesa e ganha no físico. É uma baita carta, dedicação alta no ataque e na defesa. Mas aí como é que eu deixo o Belleran Ultimate de fora disso aqui? Complicado, né? Complicado. Poderia ser o parceiro do Belleran, o Renato Sanches. Poderia, mas o Nien não mandou. Vou pegar o Casemiro. Agora meio campo pelo lado esquerdo. Essa tática dá a possibilidade da gente encher de pontas, né? Só que só vai aparecer pontas mesmo agora no banco de reserva. A gente pode tentar encaixar depois aí que tirar eles. Hernani vem pra cá. Bom, os dois jogadores de lado são meio fracos, não são tão bons assim. E pra piorar, o zagueiro é horrível. Mas calma, tem chance de tirar um zagueiro bom agora. Boa, Lúcio. Lúcio, Lúcio. Militão, Militão. Mano, agora poderia aparecer o Lúcio aqui. Ou aquele Rafa Marques que apareceu também. Vamos, vamos. Quando é que apareceu o Lúcio mesmo? Olha isso, cara. Esse Lúcio é bola, hein? Vai ser ele, pô. Mano, Lúcio é aderir Militão. O outro Lúcio era melhor que esse, mas tá valendo também. E o goleiro aqui a gente chora, né? Porque foi terrível. Então é o seguinte, temos que tirar um zagueiro melhor, dois jogadores de lado de campo e até um ponto esquerdo, se possível. Ronaldo Fenômeno tá lá na frente pra meter tudo pro gol. E já apareceu o Walker. Aí, beleza. Já arrumamos o problema no goleiro. Zagueiro, zagueiro, Doniê. Não, lateral não. Essa tática não tem lateral, né? E aí teria que aparecer zagueiros aqui. Pô, mas é sacanagem aparecer duas... Opa, Lacroix salvou muito. Muito, 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 mas muito. Boa. Trio de zaga veloz, tá? Jogadores rápidos aqui. Gostei. Agora temos que tirar os jogadores pelo lado do campo. Mas apareceu esse soco. Ele é muito bom, né? Tô até pensando em pegar, talvez, botar no lugar do Casemiro. Ou melhor um pouquinho meu lado direito. Eu vou escolher esse cara aqui. Vai, deixa ele aqui por enquanto. Mais meio campo central, mas não é esse De Bruyne que eu quero. Eu não vou escolher ele não, tá? Eu vou escolher o Roder. Na esperança de aparecer um De Bruyne melhor. O De Bruyne level up, que seria lindo se ele aparecesse. Aqui foi fraco também. Nossa, agora começou a cair muito o draft, mano. Pior que eu tô com o Ronaldo Fenômeno 97. Tinha que vir um time melhor pra ele. Vai, ele merece. Roberto Carlos. Se ele jogasse de meio campo esquerdo, botaria no time, né? Mas eu vou escolher de qualquer forma. De balinha. De bala foi bom. Escolhi ele, mas não vai encaixar bem no time também, por causa da tática. Esse é o grande problema. E agora a reta final tá bem triste. Nossa senhora, Gabriel Jesus normal. Que reta final decepcionante. E pra finalizar... Cara, eu gostei do time, mas... Eu vou montar outro. É, eu vou montar outro. Tentativa número 2 de um time melhor. Começando com o Sanches, vai. Mais ou menos aqui. Mas ele encaixa bem na tática. Uma 4-3-3 que tá bem apelona. Aqui foi bom. Caramba, olha isso. Poderia escolher qualquer um aqui que seria excelente. Mas eu vou pegar o Vini Jr. Inclusive, eu queria o Gabriel Mart... Mano, o Gabriel Martinelli tem muito azar com ele. Quando aparece o Totes dele, eu sempre tenho um ponto esquerdo melhor que ele. Esse é o problema dele, tá? Esse é o problema dele. Ok, na ponta direita. Level up. Coroninha. Coroninha. Deixa o homem aqui. Deixa o homem trabalhar. Mas eu queria o De Bruyne em 98. É o meu atual sonho. Que isso? Veio o De Bruyne em 97. Totes, eu quero 98 dele. E veio o Enzo Fernandes novo, tá? Level up. Bom, como a gente tá no momento de level up, eu vou de Enzo Fernandes. Vamos com ele, vamos com ele. Deixa eu ver a dedicação dele. Alta nos dois. Baita cartinha, hein? Caramba, mano. De Bruyne, vai. Mano, o De Bruyne em 98. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqui vamos de Gerrard. Esse time já tá melhor que o outro, né? Meio campo já tá forte. Temos o Casemiro de novo pra ser nosso volante. E agora vamos ver se a gente consegue zagueiros bons. Começamos com Gertruida. 90 de ritmo, 91 de físico e defesa. Baita jogador também. Outro zagueirinho aqui. Zagueirinho mesmo, hein? Não que o Akanji seja ruim na vida real. É baita zagueiro, mas 84 pro FIFA atual não é nada. E na direita eu vou ter que pegar o Walker. Bom, a zaga já tá me dando medo. A zaga tá me dando medo. Aí, boa. Veio um Robertson aqui pra salvar a gente, Totes. E no gol... Deu ruim. Não vai vir mais o Walker goleiro porque a gente botou no lateral direita, né? Ainda assim é um time legal. Mas eu queria mais cartinhas impactantes. Essa é a verdade. E no gol a gente se deu muito mal. O Mendy vai ser o titular. Pelo menos ele vai ficar com três pontinhos de entrosamento. Essa é a notícia boa. Tavernier vai melhorar o nosso lateral direito. Show de bola. Tem o James também, mas não vai encaixar na posição. E tem o Hummels. Eu preciso de zagueiro. E agora? Será que eu confio que vai aparecer outro zagueiro? Vou confiar que vai aparecer outro zagueiro, tá? Fazer uma loucura aqui. Acho que eu fiz besteira. Acho que eu fiz besteira. Mas enfim. Então apareceu o Condé, mano. Não me dei mal, velho. Não é possível. Vai aparecer outro lateral. Apareceu o James também. Vou pegar o Condé então, né? Que tristeza, mano. Me dei muito mal. Era pra ter pego o Hummels. Seguindo. Opa! Esse, hein? Ah, que bom. Bajo, que raramente aparece. Vamos pegar o esse, hein? Não vou botar no lugar do Casemiro ainda por conta de entrosamento. Ah, aqui 77. Vamos de Galeno. Bora, Doné. Nossa, gulitão brabo, hein? Gulitão brabo, hein? E aí, ó. Já bota o gulitão lá na frente pra gerir esse time aí, mano. Pra ser a cabeça. O Van Dijk! Na casete. Mas o Van Dijk veio debruindo de novo, mano. É esse? Boa, boa. Precisava de um zagueiro bom, mano. E melhor, né? O cara joga na Premiere. Ó, vai dar um entrosamento maravilhoso. Deixa até o Walker de titular pra ganhar mais entrosamento ainda. João Pedro. Baita jogadorzinho. Tem um debruine. Quer dizer, debruine não. Ai, é o Oran. O que eu falei debruine? O cara tá pensando o tempo todo. O Marinho, que é brabo também. E tem o Marcos Lorente, que seria meio campo central. Vou pegar o João Pedro. Deixa o João Pedro aqui com a gente. Vai. Opa! Fui reclamar de zaga. Ó, melhorou. E mandou até o Roberto Carlos 92. E agora? Tamo com a zaga fechadinha, né? Então eu vou pegar o Roberto Carlos. E aí eu vou botar no lugar do Roberto. O Henri 98. Mano, eu tava atrás desse homem há muito tempo. Que isso? Finalmente ele chegou. Tá doido. Tava falando. Tinha até esquecido de falar dele já. Mano, é Henri 98. O meu sonho. Coisa linda. Olha lá o entrosamento. Foi pra 29, velho. Que entrosamento perfeito a gente tá montando aqui. Agora não vai vir mais nada interessante. Mas cara, o Henri 98. Vamos testar ele, hein? Ainda bem que eu montei outro time. Na moral mesmo. Que ataque maravilhoso. Bom, convenhamos. Faltou o nosso amigão aí. De Bruyne 98 também. Daí ia ficar lindo, né? Henri com De Bruyne 98. Ia ficar uma dupla ali sensacional. Mas o time tá bem legal. E a gente vai testar esse time sim. Ficou só 90 só, né? 92 de classificação. Que a gente fez 94 aí já umas 3 vezes, acho. Mas cara, nenhum treinador vai nos ajudar? Nenhum treinador nos ajudou. Então vamos botar o Simeone mesmo. E vamos ver agora como esse time vai funcionar no campo. Mas antes, pera aí. Eu nem vi direito a carta do Henri 98, né? Dedicação alta no ataque. 5 barra 5. Ele joga de meio campo ofensivo e meio campo direito também. Ele tá ganhando o bust por causa do entrosamento dele. Então em finalização e ritmo. E também passes. E ele bate colocado. Bate faltas com força. Delibradora em velocidade. Olha que tem muita característica, mano. Tem muita característica aí. Ele é perna esquerda. Então a gente tem que puxar pro centro ali. Ele tá lá na ponta direita. Puxa pro centro e bate colocado que ele com certeza vai brocar uns golaços. Vamos lá. Esse é o adversário. Rapazes, o uniforme ficou horroroso. Só pra bermuda que tá diferente. Que beleza, hein, Fifa? Vamos ver. Que pena. A gente tá com o time massa. Olha o uniforme, mano. Vou me quebrar pra jogar isso aqui. E pior, né? Nem sempre. O cara tá vendo assim. O cara pode ter escolhido o meu uniforme. Então ele pode estar jogando com esse uniforme que a gente tá vendo. E o meu tá completamente diferente. E aí... Só pra mim que tá atrapalhando. Vini Júnior. Quase. Hum, vamos tomar, hein. Vamos tomar. O cara girou pra caramba. Pegou o Mendy. Ó o Puskas. Vai girar, vai ficar girando. Conseguiu achar o passe. Voltou pra ele duas vezes. Nossa, mano. Tá muito ruim o uniforme. Eu tô com muita pena. Porque o meu time é muito bom, cara. Tá atrapalhando demais. Demais. Boa bola. Boa jogada. Perdeu o gol, mano. Vai, Henrique. Vai, Henrique. Vai, Henrique. Isso. Agora ele fez. Agora ele fez. Tudo bem que não foi ele que perdeu no lance passado. Boa, Henrique. Gerrard. Perdeu. Perdeu, Gerrard. Podia perder não, cara. Boa jogada. Henrique. Pra fora, Henrique. Ah, juiz. Deu o pênalti. Da onde, mano? Foi jogo de corpo. O juiz deu um pênalti muito safado agora, velho. O juiz deu um pênalti muito safado. Ó, tá vendo? Não entra. Pênalti roubado, não entra. Pênalti. 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 Defesaça, mano. Henrique. Caramba, quase. Henrique. Henrique de fora da área. Defesaça. Escanteio. Henrique. Voltar pra gente. Roberto Carlos. Defesaça de novo. Henrique. Não deu. Voltou certinho com o pé dele, né? Tomamos. Nossa, cara. Tá atrapalhando demais. Tá pedindo que sorte. Tá atrapalhando demais o uniforme. É muito. Porque, assim, o FIFA é um jogo muito rápido. Tem que ficar olhando muito rápido pra ver onde tá o teu companheiro. Mano, como o uniforme atrapalha, fica muito difícil. Golitão. Isso, Golitão. Broca esse goleiro aí. 2x1. Olha isso, mano. Olha isso. Boa, Mendy. Mendy. Mandar que tá na marcação. Sobrou pra ele de novo. Meu Deus do céu. Bola sobra o tempo todo. Casemiro. Boa bola. Henrique. Bateu mal. Vini. Vini. Isso. Vini. Rapaz, nosso adversário desistiu, rapaziada. 3x1. Mano, com o uniforme horroroso, conseguimos. Olha só. 14 relações contra 5. Boa. Boa demais. Então vamos mais uma partida aqui pra ver se a gente consegue aproveitar melhor esse time. Né? Agora com o uniforme de uma forma melhor, ó. Agora não vai ter problema não, rapaziada. Muito melhor, né? O Alker correu. Henrique. Henrique. Rapaz, quase que o Henrique, o Henrique, o Henrique brocou. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Cara, é driblador, tá? E vai ser chato jogar esse jogo aqui. Caraca, olha aí, mano. O cara dribla muito, mano. Tô pegando só o driblador ultimamente. Parece que eu tô jogando com uns caras freestyle, na moral mesmo. Nossa senhora, que isso. Golaço. Boa bola. Vai, quase, mano. Olha o Pelezinho. Vai tortar, bateu na trave. Nossa, voltou pra ele. Ai, voltou de novo. É, dois a zero. Boa. Tava quietinho, concentrado. O Henrique acertou um chutaço, mano. Dois a um. Tamo no jogo. Boa jogada. Jogadassa. Golaço. Golaço. Henrique de novo. Quase. Vai, Henrique. Desvia, Henrique não deu. Bora, Vini. Boa, Vini. Boa, Vini. Golaço do Vini, mano. Golaço. Três a dois. Ó, o Enzo. Bateu mal, né, Enzo? Bateu mal, né? Tinha espaço ali pra bater melhor. Voltou pra ele. A bola fica procurando o tempo todo. Volta. Parece um pinball, mano, ó. Parece um pinball, velho. Tá maluco. Tudo igual. Três a três. Vai, bonitão. Poxa, não pode nunca perder esse gol, mano. Ó, vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Uau, maluco. Joga muito. Boa jogada. Boa jogada. Vai. Perdeu o gol, hein? Não podia perder, não. Mais um gol perdidaço, nossa. Ih, vamos tomar, hein? Tá com uma cara que a gente vai tomar nesse gol. Oxi. Pra fora. Ó, Henrique. Fora da área. Catou bem. Cortou. Ó, o bonitão perdeu o gol. Mais um gol perdido na cara, né? É tenso, né, gente? Henrique. Henrique. A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Henrique. Quase, mano. Boa bola. Ah, vim. Demorou pra chutar. Ó o Pelézinho. Boa, Mendy. Boa bola. Enzo, 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 enzo. Meu Deus, mano. É aí, ó. Quem não faz. Toma. Beleza. Beleza. Perdemos. Já vem Pelé de novo. Vai fazer mais um? Acabou o jogo, mano. Acabou. A gente perdeu muito gol na cara. E aí? Agora, segundo tempo da jogação. O time cansou. E, infelizmente, se despede com o Henrique 98, mano. A gente podia ter ganho esse jogo. O cara jogava muita bola. Só que a gente atacou bem mais. Perdeu bem mais gol cara a cara. Esse é o problema. É, na real, foi mais próximo que eu achava. Ele deu 13 finalizações. Ele deu 12. Mas é quando acabou o jogo. Antes da prorrogação, o nosso time tinha mais números, né? Mas não deu. O cara jogava muito. Mereceu. Acabou-se. É isso. Se a gente tivesse, pelo menos, feito uns golzinhos que a gente perdeu na cara ali, talvez a gente sairia com um final feliz. É isso, rapaziada. Henrique é bom, hein? 98. 98 brabíssimo. Testei e aprovei. Tamo junto e até mais.